Música Bem vindos ao mais jogado para especial e no programa de hoje vou falar sobre o Zagor Zagor especial número 66 Foi lançado aqui no Brasil É uma publicação recente, ela é bimestral É de setembro de 2019, pelo Amitos E aqui a gente tem as edições 628 a 630 Da Zagor italiana que foi publicada entre novembro de 2017 e janeiro de 2018 E traz a história A Vingança de Smirnoff O texto é do Luigi Mignaccio e dos desenhos do Walter Venturini Walter Venturi O Ni saiu na inércia Mas o que consiste? Aqui a história A Vingança de Smirnoff Smirnoff não é uma marca de vodka Embora seja um russo que venha causar no mundo inteiro praticamente Bem, como todo mundo sabe ou quem acompanha as histórias da Mitos O Zagor está meio que capengando no número de leitores Tem poucos leitores, a revista está correndo risco de ser cancelada mesmo aqui no Brasil E aí tem várias campanhas que estão acontecendo ultimamente para tentar trazer novos leitores E é estranho Zagor não ter tanto público assim Porque é uma leitura muito legal Para vocês terem ideia, é uma leitura de aventura Ele transita sobre vários gêneros narrativos Como várias histórias da Mitos Várias histórias da Bonelli Mas o Zagor é um dos que tem melhor penetração nos Estados Unidos E os Estados Unidos é super difícil de aceitar qualquer produto de fora deles E as aventuras do Zagor é a única que tem entrada nos Estados Unidos E ele deveria ter entrada Ele seria um personagem de entrada para as pessoas que gostam de ler quadrinhos de super-heróis Porque tem muito de super-herói aqui Só para vocês terem ideia Além da narrativa, a gente tem algumas referências, algumas homenagens Esse quadrinho do Zagor Especificamente um quadrinho Vocês devem identificar muito bem do que ele está querendo dizer Mas enfim A história, esse especial da vingança de Smirnoff Ela vem em resposta a uma história que foi publicada muito tempo antes Nessa Zagor Especial 47 Que aqui no Brasil é de 94 Mas originalmente são as edições número 150 a 152 de 1978 São 40 anos entre uma história e outra Para a gente ver que fim levou o Conde de Smirnoff Essa história das Zagor 47 Ela tem os roteiros do Alfredo Castelli Com os desenhos do Donatelli E foi considerada uma das piores histórias pelo Sérgio Bonelli E o que isso quer dizer? Que essa história é ruim? Não Que o Sérgio Bonelli tem seus gostos, como todo mundo tem Porque ela fez sucesso suficiente Para ser a primeira a se transformar num jogo de computador Aqui em 1987 Para o Commodore Computer Club Essa história Meio como um RPG à moda antiga Um RPG digital à moda antiga Onde você tem que escrever frases Abrir porta Pular de árvore em árvore Esfaquear o inimigo Talvez, não sei Não joguei esse jogo Mas A história, esse RPG Existiam vários RPGs nessa linha E o Zagor foi o primeiro que recebeu uma adaptação Da produção da Bonelli Que já tinha nessa época Principalmente o Aster, o Nekotex E outros personagens Mas o Mr. No Também Já tinha aparecido O Alfredo Castelli Ele já tinha Ele é o criador do Martin Mister E ele já tinha criado o Martin Mister em 82 Então Digamos que Essa história do Zagor pode não ter agradado o Sérgio Bonelli Mas ela é uma história Bem legal Assim Eu gostei Eu achei bem divertido Ela lembra muito Essa pegada Que o Castelli tem Depois Com o próprio Martin Mister É uma história Muito mais de 007 Uma história de investigação Aqui o Zagor Ele vai junto com o Chico E com Um outro amigo dele Que é o Conde de La Palette Que já tinha aparecido É um ladrão Basicamente é um cara que pratica golpes Ele Os três se juntam Para entrar numa fortaleza Que fica no Canadá Fortaleza de um russo Que fica no Canadá Que tem Segredos de uma bomba Que esse russo Que chama Smirnoff Roubou E ele fica em cima de uma montanha Completamente intransponível Então Tem áreas de missão impossível Nessa história Em alguns momentos Me lembrou um pouco As histórias do Indiana Jones Do filme do Indiana Jones Que também existe essa influência Do 007 Principalmente no segundo filme E Bem Na introdução do segundo filme E é isso É uma A gente tem Várias Aventuras Várias Armadilhas Que os três tem que passar Putz É uma história bem Bem engraçada Bem Bem diferente mesmo Do que a gente espera Do Desse Conhecido Espírito da Machadinha O final da história Ele fica Ele se encerra O Zagor consegue pegar Aquela carta Entrega para os dois Espiões russos Que tinham contratado eles Que tem alguma Semelhança Com o Dupon e o Dupon do Tintin Chama Popov E Popov Ele entrega a carta Os índios Que ele faz O povo indígena Que ele conhece Que mora perto Dessa fortaleza Do Smirnoff Eles conseguem fugir E tal Mas fica Aquela ameaça Do Smirnoff Que vai Se vingar Do Do Zagor E o Zagor Que vai tentar Libertar Ajudar os índios A destruir Aquela fortaleza E os índios Poderem ter A sua montanha Sagrada Liberta Que é um Cemitério indígena Era um antigo Cemitério indígena E tal Ser Livre Dos homens Brancos De novo Demorou 40 Anos Para isso Acontecer Finalmente Aqui O Luigi E o Walter Eles resolvem Pegar essa história Resgatar o Smirnoff E Dar continuidade A história Explica até Por que eles ficaram Tanto tempo Sem um Encontrar com o outro Na verdade A agenda De cada um deles Acabou tomando Rumos completamente Diferentes O Zagor A gente acompanhou Ou As pessoas acompanharam O Smirnoff Ele Manteve Seus Ele criou Novos planos Talvez De dominação Mundial Aqui nessa segunda História Quem Explica Começa A grande parte Da Introdução As primeiras 30 páginas Basicamente Da introdução Faz um resumo Do que aconteceu Na Zagor 47 Na Zagor 150 152 O Lapalete Ele É salvo Pelos O Zagor Salva O Lapalete De Capangas Do Smirnoff Aí o Lapalete Conta o que aconteceu Que Num dos seus golpes Ele descobre Que o Smirnoff Está vivo E que está tramando Uma série de assassinatos No mundo inteiro Para gerar Um grande conflito Uma grande guerra mundial Então a grande missão Do Zagor É impedir Essa Guerra mundial No século XIX Em paralelo com isso A gente descobre Que O O Smirnoff Foi dado como morto Os próprios Cossacos Russos Eles tinham destruído A fortaleza A fortaleza Do Do Smirnoff O Smirnoff Parecia que tinha sido morto Mas na verdade Tinha sido um subterfúgio Com Um Sózia Que estava com as roupas dele Então ele estava Vivendo a sua vida Fazendo Tramando seus planos Até que tudo converge Nessa 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 história Então A revista Nas agroespecials 66 Tem duas Grandes sequências Que eu acho Que é o que Ou três grandes sequências Que são as principais A que mais motiva E que a gente lê Numa velocidade enorme Porque você vai Engolindo as páginas De tanta De tanto dinamismo Que tem ação A história te prende Realmente Primeiro A ação do Lapalete Tentando invadir A mansão Para roubar Qualquer coisa Que tenha lá dentro E aí ele descobre Que o conde Smirnoff Ele está vivo Em seguida A gente tem Os ágor Contra os Os capangas Do Smirnoff No seu No seu pântano Em Darkwood E aqui a gente tem Uma Uma narrativa Meio de guerrilha O Zagor está sozinho Contra vários soldados Experientes Mas esses soldados Vão caindo um a um Por causa dos perigos Do próprio pântano O Zagor só vai Levando as pessoas Ele tenta não matar Mas ele acaba Sendo Sobrevivendo Porque o pântano Mata Esses Os inimigos dele E no final É o Zagor Tentando evitar A morte De um Lorde inglês Que daria início A toda esse Toda essa Essa série De conflitos Que ia gerar Numa primeira Guerra Mundial No século XIX São três sequências De ação Que são costuradas Por contextualizações Importantes E interessantes Que dão Um ar Aventuresco Ao mesmo tempo De Não sei De espionagem Para trama Muito interessante Muito legal Putz É besteira Eu falar isso Mas a última vez Que o Zagor Foi para o especial Lá de Dia Do Halloween Lá do dia 31 de outubro Que nem foi dia 31 de outubro Que eu subi o vídeo Foi uma história Com várias Que ele vai para outra Para uma realidade paralela E tal Que eu gostei Bastante Essa aqui tem uma pegada Completamente diferente Muito mais De aventura E esse clima De espionagem Inclusive Existe um vilão Ou uma organização criminosa Por trás de tudo Por trás A própria Do próprio Esmirnoff Que deve vir Reaparecer Mais para frente Agora eles querem Acabar com o Zagor Assim como eles querem Ter o domínio De todas as nações Através de Criando conflitos E tal Não é uma Uma trama nova A gente já vê em vários locais Mas é uma trama Que está se desenvolvendo Aqui nas revistas De Zagor E espero Que as histórias Ah Aqui a Fortaleza Logo na primeira página Espero que Zagor Tenha muito sucesso Tenha uma sobrevida Eu sei que tem planos A Mito tem planos Para Para o personagem Não sei exatamente O que vai acontecer Várias pessoas Ficam especulando Eu quero que Zagor continue Eu quero continuar A ler as histórias Mais recentes Do personagem Assim como Algumas histórias clássicas Que tem com alienígenas Realidades paralelas Como eu já disse E várias outras coisas Enfim Divertido Muito legal E esse foi Zagor Especial 66 e 47 Como sempre As histórias Da Bonelli Elas se encerram No seu próprio arco Mas Você pode Se você ler O personagem Na sua continuidade A história fica Cada vez mais complexa Cada vez mais completa E na Zagor Especial 66 Embora não tenha necessidade Ele faz Referência a vários momentos Várias outras histórias Do personagem Que se você tiver afim Se você tiver oportunidade Vale a pena ir atrás E a história vai se complementando Cada vez mais A Zagor 47 Ou a Zagor 150 A 152 Fortaleza de Smirnoff É uma das principais Que vai dar origem A Vigância de Smirnoff Mas muitas outras Mas muitas outras Dão essa complementaridade Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assim no canal Compartilhem o vídeo Me comentem Se vocês gostam do Zagor Leram essas histórias Não leram Se vocês concordam Com o Sérgio Bonelli Que a história Da Fortaleza de Smirnoff É a pior que existe Do personagem Ou não A gente com vários comentários Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudi Me sigam no Facebook No Chabé do Presto A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos